E salva ele ai Tá salvando o cara lá Tá lá, morreu Enfia debaixo dessa casa Mais gente tem aqui Tem mais gente que tem só eu Explorando dentro desse banheirinho ai Não é em cima Não tem mais trap não? Não Ai fudeu em Ai ele jogou o que sabe Ai ele jogou o que sabe O cara tá em baixo É eu mais um mais um Tá trepando lá Acho que eu sei contra dois mesmo Tá em baixo Travando pra carai Não levei os caras Ei nunca duvida do pai Juliano Nunca duvida do pai Nunca duvida do pai